Baixa a música aí meu amigo Nakamura Chofem Ó, preste bem atenção Chofem Já É preso Quando você escuta chovem Preso Adivinha por quê? Não é possível! Não é possível! É a erva medicinal Chofem é preso Traficando drogas No carnaval Ele falou pro seu guarda Não, seu polícia É erva medicinal É erva de gourmetizar o alimento Negativo, rapaz! Já tomou um pé da oré Tá preso! Mas não é possível Detalhe pequeno O Chofem O Chofem Esse mesmo, o jovem Nós temos o menor aprendiz E temos também o menor infeliz Ele Já é Um velho Ó, um velho Ó Velho Conhecido Do meio policial Por outras práticas criminosas Ó Parabéns, hein, gurisão Ó Tráfico de drogas Outros crimes Curto Posse de arma Vai colocando Vai colocando Vai colocando Deixa eu ver a ficha criminal dele Peraí De... Ihhh Vai, vai Mais Mais Pode ir mais Rapaz Mais um pouquinho Ihhh Que coisa, hein Alex Santos Tem os detalhes Olha, carnaval é época de festividades De muita alegria Mas nem todo mundo vai pro evento só pra isso Policiais militares do 13º Batalhão Realizaram a prisão em flagrante De um homem de 21 anos Que traficava drogas Durante o evento do Carnaíba O Carnaval de Rua de Paranaíba Na madrugada de sábado Os policiais notaram Que três jovens Já conhecidos no meio policial Pela prática de diversos crimes Constantemente saiam E entravam no recinto E acabaram demonstrando Bastante nervosismo Ao perceber que foram notados Pelos policiais militares Os agentes realizaram Uma abordagem aos indivíduos E eles foram levados Para um ponto de apoio Para uma busca minuciosa Que foi encontrado Com um jovem de 21 anos Quatro trouxinhas Com cocaína Uma trouxinha com maconha E cerca de 500 reais Em várias cédulas de dinheiro Diante do flagrante O homem com as drogas Recebeu voz de prisão E foi encaminhado Para a primeira delegacia de polícia Já os outros rapazes Foram qualificados Na ocorrência Como suspeitos De participação No crime E aí O que foi encontrado O que foi encontrado Obrigado.